Olha a moça bonita vestida de branco, chegou 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 E olha a moça bonita vestida de branco, chegou Olha a moça bonita vestida de branco, chegou E a moça bonita levou a madeira, cruzou o rosário no bolso Na crença dos homens, rezou pelo santo, rezou pelo povo, por ela e por mim Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou E olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Tem gente contente, ninguém na rua, e a rua gatilha vem o namorado A moça bonita, efeitou os cabelos, me corte, gostando pra se acostumar Mas hoje é do mundo, tem descanso, tem samba de roda, é fim de semana No ar, no bebeiro, a gente se amando, é futebol, cantando, é festas de santana Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou E olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou E a moça bonita, desceu a laseira, cruzou o rostário no bolso Na criança dos homens, rezou pelo santo, rezou pelo povo, por ela e por mim Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou E olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Tem gente contente no meio, na rua, e a lua cativa veio namorar A moça bonita, enfeitou os cabelos, tem rosa, gostando pra se acostumar Mas hoje é domingo, tem esse descanso, tem samba, tem roda, é fim de semana No ar, no ferreiro, a gente se amando, cantando, é festa de Santana Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou E olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou E olha a moça bonita, vestida de branco, chegou Olha a moça bonita, vestida de branco, chegou E olha a moça bonita, olha a moça bonita, vestida de branco, chegou